Bem, você é um mestre Pokémon. Você sabe o nome de cada um deles. Conhece seus poderes e suas fraquezas. Então, mestre, eu tenho duas palavras pra você. Mais batalhas. Entre no Universo Pokémon, de segunda a sexta, no Tooncast. Busca pode não ser outra própria... Comprar... Larga... É hora de alegria Palhaçada, chocolate, brincadeira com a criançada Vamos lá, vai começar o show O Aquaman e seus amigos Ele irá sobreviver? Quem sabe? Talvez tenhamos que substituí-lo A não ser que se recupere Ele não parece muito bem Assim que provavelmente teremos que encontrar um substituto A não ser que escape dessa Mas provavelmente não conseguirá Talvez ele consiga Mas ele não me parece bem Aquaman, pare de brincar com isso Muito bem, Sr. Pipino Qualquer coisa te ligamos Ele é o melhor que vimos até agora Fala sério Um macaco que faz balabarismo enquanto patina Podemos conseguir algo melhor que isso O que acha, Foca? Essa é a sua resposta pra tudo Vem ao próximo Uma cobra venenosa dirigindo um trator Próximo Eu sou Mr. Mistério Pense em uma palavra Qualquer palavra Eu te direi o que está pensando Bicicleta Você está pensando na palavra bicicleta Próximo Batata Você está pensando em patata Próximo É a palavra próximo Eu disse próximo Idiota Você adivinhou Agora vem um senhor espetacular Próximo Traga o macaco de volta Prepare-se para a abertura épica De um guerreiro em busca da iluminação Num lugar sem leis Ou gel pra cabelo Samurai Jack De segunda a sexta No Tooncast